É, 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 nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Beatbox aí, caralho, é, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Muita mulher Tamo descendo pra baixada, as novas já se assanham Legalizando, quando vejo eu gosto mais do que lasanha, sabe igual é É, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, 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 nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, nós tem, nós tem X, T, tem seiscentas, R, R, novecentas R, um rap só com caro, elas não guentam E o balanjão de Uber vai te explicar como é que é O DJ no tamborzão, esse mano eu boto fé, sabe qual é? É, é, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Quando nós chega na balada, sempre tem respeito Quando as aves em quadra jogam o tapete vermelho, nós sabe forçar Nós mete mala mesmo, traz uma garrafa de chantão e um balde de gelo Sabe qual é? É, é, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Bitbox aí, caralho É, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Xandão pras menina, balinha e tequila pra divertir Mas a vida de luxo com velha do Havaí pega o primeiro gol Passa de classe A, porque nós mete mala mesmo, nós sabe fogar Sabe qual é? É, é, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, 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 nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Muita mulher Tchau, tchau, tchau.